Hoje é dia de quem? Que isso! Hoje é dia de quem? Sei lá, é sexta-feira 13. As coisas hoje, meu amigo... Inventa cada uma, né? Tem gente que hoje, né, fica assim, ó, de... Olhando atravessado, sempre com o pé atrás, né? Tem gente que acha que é dia de... Era azar. Vou inverter essa palavrinha aí que tá escrito ali. Não fala, não. Hein? Não dá pra falar. Outros de sorte também. É, ué, todo dia é de igual, né? Tem gente que nem liga pra essa data. A equipe do Jornal do Meio Dia saiu, foi às ruas aí, pra saber se as pessoas mantêm essa superstição aí relacionada a sexta-feira 13 ou não. Gatinho do Sr. Elias ali, ó. Em algumas partes do mundo, como na cidade de Braga e Portugal, Sexta-feira 13 é celebrada com animação e referência a elas, as bruxas. Essa tradição de não gostar da Sexta-feira 13 pode ter surgido por vários motivos. Um deles é porque Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. E o número 13 é considerado um número irregular, Já que o ano tem 12 meses, Jesus teve 12 apóstolos e o zodíaco tem 12 constelações. Enfim, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que até hoje tem pessoas que nesse dia não fazem algumas coisas, como passar por baixo de escada. Só não passa embaixo de escada, mas normalmente, não só no dia 13. Por que não passa embaixo da escada? Dá azar. Porque diz que dá azar. E tem uma lenda antiga que muitas pessoas se lembram agora na Sexta-feira 13. E tem a ver com isso aqui, ó. Muitos dizem que se você quebrar o espelho, vai ter sete anos de azar. Também tem aqueles que não se patizam com o gato preto na Sexta-feira 13. Mas os coitadinhos não têm culpa dessa tradição e superstição. O Jean Carlos, que tem uma loja de produtos esotéricos em Itajaí, diz que essa superstição não tem nada a ver. Segundo ele, os gatos, tanto pretos como de outras cores, dão até sorte. Em várias culturas, como a chinesa e a egípcia, o gato simboliza limpeza espiritual e boas energias. Por isso, na China, costumam ter esse gato aqui, em casa. Mas para quem tem receio de Sexta-feira 13, tem alguns recursos, apelar para o sal grosso dentro de casa e até para a ferradura. A ferradura, símbolo de sorte. Ok, você achou meio estranho, né? Andar com a ferradura por aí na bolsa ou em casa? Então, uma outra opção são algumas pedras e cristais. O Jean Carlos diz que ajuda mesmo a afastar o azar e o mal-olhado. Um material que vem para prosperar e também afastar as cargas telúricas que a gente também tem na cidade. Tem bastante gente que vem assim para afastar, abrir caminho, tirar as cargas pesadas, essas coisas assim. Nas ruas, parece que esse medo de Sexta-feira 13 ficou o mesmo no passado. Confio muito em Deus, não tenho essa superstição, não. Isso não faz parte da minha vida. Eu acho que isso daí não passa de um conto que as pessoas botam na cabeça. Hoje é Sexta-feira 13. Tem gente que não passa debaixo da escada, por exemplo. Ah, eu não passo. Já mania da minha avó, minha mãe, né? Então eu não passo não. Sou supersticiosa assim. Eu acho que dia 13 para mim é o dia melhor que tem na minha vida, certo? É um dia de sorte. Isso vai também da especificação das pessoas, né? E tem gente que até fez uma fezinha hoje. Apostou na loteria. E não está nem aí para Sexta-feira 13. Eu não acredito. Esse negócio é um dia comum como outro qualquer. Não muda nada. Inclusive o senhor fez hoje uma apostinha aí para ganhar um dinheirinho, né? É, se der, vamos ver. Quem sabe.